A rua Deputado Jean Carvalho, a última do bairro São José, há muito tempo vinha sendo chamada de Rua da Pissarra, devido a quantidade enorme de buracos. Por vários anos e por diversas administrações passadas, o abandono era total. No verão, a poeira e no inverno a lama incomodava os moradores que não tinham mais esperanças de um dia ter a rua asfaltada. Neste último domingo, o sofrimento dos moradores da rua Deputado Jean Carvalho chegou ao fim. A rua foi totalmente asfaltada. Acompanhado de assessores e do secretário de Assuntos Estratégicos, Jurandir Carvalho, em pleno domingo por toda a manhã, o prefeito de Presidente Dutra, Jurandir Carvalho, estava lá, junto da comunidade, acompanhando de perto o andamento das obras e a qualidade do trabalho que estava sendo feito. Com certeza, tem sido de praxe isso, a gente acompanhar o nosso serviço. Nós estamos aqui constatando a qualidade das obras, do asfalto que está sendo colocado aqui na rua Jean Carvalho. E a gente está constatando que o serviço é de qualidade, estamos já ansiosos para que termine essa etapa de colocar o asfalto, para que nós possamos começar a colocar o meio fio e sajeta, para deixar a rua prontinha para entregar os moradores desse bairro que está sendo contemplado, que é o bairro São José. E não é somente a rua Deputado Jean Carvalho que será contemplada. Todas as ruas do bairro São José estão praticamente asfaltadas. Os velhos bueiros, feitos com manilhas nas ruas cortadas pelo canal do Riachinho, ganharão galerias novas. Todas as galerias em que as ruas estão sendo asfaltadas, você percebe que está se deixando espaço sem asfalto, porque eles vão ser cortados, vai tirar tudo quanto é bueira e ser feito galerias. Isso é em todas as ruas que corta o Riachinho. Onde passa o Riachinho vai ser tirado bueiras e colocado galeria. Operadores e máquinas continuaram trabalhando e os moradores acompanhando o asfaltamento de sua rua. Quem mora por aqui não escondia tanta felicidade. Uma grande alegria, imensa satisfação para nós moradores aqui que a gente vivia no sofrimento da lama, da poeira. Era muito sofrimento. Quando eu cheguei aqui, era assim, quando chovia, a gente saía lameada. Às vezes eu chegava na escola toda suja. Pois é, muito bom. Que bom. Parabéns para todos nós que estamos sendo presenteados. A promessa tinha muita, né? Muita. Muita, muita mesmo. Mas aí, o prefeito que entrou para fazer esse grande desenvolvimento aqui em nossa cidade foi o doutor Juran. Achei que demorava mais ou não viria, né? O que eu achava que não fazia era vir, porque só tem promessa. E agora? E agora sim, veio. E eu estou muito grata e gostei bastante e ajudei para que seja ajudada. Eu moro com 12 anos aqui no Baixão Zé e nunca tinha visto isso, mas agora aconteceu. Aconteceu e eu estou gostando, viu? O doutor Juran botou e está acontecendo agora. Então, hoje nós temos um assalto aqui, que é só a poeira que está recobrindo os olhos da gente. Assalto aqui, de qualidade, passando na porta da tua casa. Algum dia, Francinaldo, tu sonhou com esse assalto na tua porta? Não, não. Quer dizer, eu não sonhei, não sonhei não, porque agora o Juran está trabalhando bem, né? Espero que ele trabalhe muito mais. E, graças a Deus, né? Está passando asfalto. Está melhor, 100%. Maravilhoso. Estou amando. A gente estava esperando, né? A gente sabe o tanto que a gente sofreu já aqui na lama, mas, graças a Deus, agora estamos felizes. É, nós agora tem um prefeito, que é o doutor Juran, está entendendo? É. Nesses outros aí, não, que não fez nada, está entendendo? A Irene deixou a rua toda cheia de buraco, meu filho. É, e o Juran está passando todinho, fazendo asfalto aí para todo canto. Eu vi ela linda agora. É, conversei mais vezes. Bastante tempo a gente estava prestando aqui, porque era aqui a calamidade do inverno. O cara vim para a cidade ir para cá na lama. E agora não, agora facilitou muito, porque acabou a lama e a poeira. O doutor Juran prometeu e cumpriu. Ele está aqui, eu estou gostando do serviço dele. E espero que continue assim, porque está acostumado com ele.